O Partido Chega não desiste de ouvir Marco Capitão Ferreira, o antigo Secretário de Estado da Defesa que se demitiu no final da semana passada. Ele deveria ser ouvido no Parlamento esta tarde, mas ontem enviou uma comunicação à Comissão de Defesa dizendo que, uma vez que está constituído, erguído e depois de uma longa reflexão, entendeu que não poderá estar presente nessa audição. Pedro Pinto, líder parlamentar do Partido Chega, acaba de dizer à TSF que o Partido não desiste de ouvir Marco Capitão Ferreira e que, de resto, já tem um novo requerimento nesse sentido. O Chega vem insistir em ouvir o antigo Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, até porque as pessoas precisam de ser esclarecidas com o que é que aconteceu. E, para além de voltarmos a insistir no ex-Secretário de Estado, vamos também chamar ao Parlamento, que era a atual Ministra da Defesa, Helena Carreiras, que era o antigo Ministro da Defesa, João Gomes Caravinho. Porque, como disse, os portugueses precisam de ser esclarecidos. Há muita atrapalhada nesta história toda. Marco Capitão Ferreira recebeu 60 mil euros em 5 dias por um suposto trabalho, que até tinha sido arranjado por João Gomes Caravinho. Estamos a falar de 12 mil euros por dia. Isto é interessante, são números indecentes, são números que os portugueses precisam de saber o que é que realmente aconteceu, mais uma vez, e que não fique, uma vez mais, o nome deste governo do Partido Socialista a ser manchado. Pedro Pinto, líder parlamentar do Partido, chega depois da ausência anunciada de Marco Capitão Ferreira na audição prevista para logo à tarde na Comissão Parlamentar de Defesa.